Domínio na frente da área, bateu, quase O que tem aqui no Médio Freitas hoje não vai tolerar nenhum erro A bola com o Marcos Denner, Marcos Denner se perde, toca para o Alex Amado, Alex Amado vai pra cima Pênalti! Quando é pênalti para a equipe do Brasil Marcos Denner abriu com o Alex Amado, Alex Amado partiu pra cima de Sandro Miller Leandro Esquerra partiu, bateu, gol! Gol! Do Brasil! Leandro Esquerra com a camisa número 7 Alex Goiano, traz o lançamento, belo lançamento para o Alex Amado Alex Amado, tocou para trás, esquerra, bateu, Thiago Hanado e gol! Gol! Do Brasil! Thiago Hanado, camisa número 2 Chiquinho vai pra cima, fez o cruzamento Thiago Duarte, Luiz Miller a cabeçada pra fora Autoriza o árbitro Alex Goiano, o desvio, a batida Olha o perigoso, Sandro Miller, tirou a bola Alex Amado, vai levando, bateu Defendeu o goleiro, o teste pra fora! Ele fez a virada, Thiago Duarte Luiz Miller de novo Parou, 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 parou Recuperada, Thiago Hanadovi Arrancada Passou por 2 Marcos Denner Olha o gol Defendeu! Pede a bola e termina o jogo aqui no Bento Freitas Não havíamos feito bons jogos A não ser o jogo de São Paulo Que eu acho que o resultado até foi injusto Fizemos uma bela partida Em um ou dois lances, acabamos perdendo Geralmente quando as coisas não são muito boas Qualquer erro custa caro E felizmente hoje conseguimos fazer um bom jogo Principalmente no primeiro tempo No segundo tempo conseguimos administrar a situação Não conseguimos encaixar um contra-ataque pra matar mais cedo o jogo Mas foi importantíssimo Acabamos ganhando de 2 a 0 Um resultado importantíssimo Vamos agora em busca dos próximos pontos Seguir agora jogo a jogo A situação que nós nos encontramos Todos os resultados são necessários Todos os adversários são confrontos direto Porque a gente se encontra na lanterna da competição Essa é a nossa realidade Então todos os adversários estão na nossa frente Então o nosso próximo jogo É o nosso próximo objetivo Temos que descansar, recuperar os atletas Pra quarta-feira fazer de tudo Pra buscar uma vitória Que aí, embora os adversários Vão voltar e olhar pro Brasil Como um postulante Como uma equipe que vai brigar Eu gostei do primeiro tempo O time criou bastante situações de gols O importante fez dois gols Teve jogadas pela esquerda Teve jogadas pela direita Foi bem equilibrado nesse sentido E mesmo no segundo tempo É evidente O adversário está perdendo de 2 a 0 Ele vai vir Vai se jogar E aí começa a sair um pouco do lugar E também tem que acompanhar E também tu começa a ficar fora do lugar Mas mesmo assim Resumindo bem Mesmo com maior posse de bola Do Rio Grandense Na segunda etapa Nós tivemos mais próximos Do terceiro gol Do que o adversário As chances Se apresentaram Mais posse de bola Mas Muito contra-ataque Que se tu acerta o passo Tu vai na cara do gol Não teve aquele lance Que deu no posse O goleiro fez uma grande defesa Mas tu via Que era 2 contra 2 3 contra 2 Era uma questão só de acertar E fazer até o terceiro gol Mas claro que a gente tem que Também Descontar Que o jogador A gente vem de maus resultados Então ainda fica um pouco tenso A tendência é ir melhorando Já tinha gostado do primeiro tempo Lá contra o São Paulo Elogiei Tanto é que permaneceu a mesma equipe Acho que nesse momento É importante Dar confiança E acreditar De jogo em jogo A gente poder Atingir os nossos objetivos Descubes Obrigado.